Pode me dar o tom? É bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita A vida E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão A vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento Que é o que é, meu irmão Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, um tempo que nem dá num segundo Há quem diga que é um divino mistério profundo É um sopro do criador É um sopro do criador É um sopro do criador Da resposta das crianças É um sopro do criador 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 É um sopro do criador